ter um display dele de cristal líquido né que né normal de qualquer relé digital a gente vai ter um local de visualização hoje em dia não nem a pextra mais não tem relé que eu consiga ter uma visualização mínima aqui desse frontal ou seja visualização de correntes máximas correntes mínimas no mínimo ali né corrente que está circulando e também fazer a parametrização fazer os ajustes via frontal é porque a gente precisa de entender também a parte de parametrização via frontal por causa do seguinte muito das vezes pode acontecer no campo de estar sem o computador sem o notebook a gente tem que resolver um problema rápido lá então a gente tem que dominar nessa navegação e alteração de parâmetros de display frontal em 7 das funções então a saber o frontal também é muito importante para resolver problemas não pensa que é só via software que vai resolver não claro que o seguinte o tempo que você gasta para fazer uma parametrização via display frontal e o tempo que você gasta para fazer uma parametrização via software é tão totalmente diferente e a software é bem mais rápido né aqui às vezes os menus como eles têm muitas né muitas sub submenus às vezes você pode ficar perdido lá beleza é fechamento do disjuntor né que a gente pode utilizar isso aqui para fechar um contato específico na parte traseira uma saída binária dele que a gente pode utilizar para poder fazer o fechamento e abertura do disjuntor isso aqui que eu queria falar com vocês isso é uma coisa extremamente interessante porque porque não necessariamente o painel do relé de proteção vai ficar em frente a o cubículo de proteção você pode deslocar ele dentro da subestação o painel em si de proteção para que o operador faça o acionamento do disjuntor através do relé e ele fique deslocado da frente do cubículo de proteção que é onde se eu tiver um problema né no meu sistema normalmente lá no disjuntor né que dá algum problema que vai dar lá tá que o operador dá um arco alguma coisa acontecer ele já vai estar fora da frente desse cubículo já começa por aí né outra particularidade é a seguinte esses botões input output você pode programar atraso nele tipo eu posso programar assim que acionar o desliga eu mandei ele contar quantos segundos eu quiser para 10 segundos 20 segundos eu aperto desliga posso sair daquela região de perigo deixar lá e o relé quanto tempo desliga ou também aperto liga enquanto o tempo que eu programei e ele liga automaticamente isso é muito importante né ou seja você consegue deslocar para fora da subestação e o relé vai dar o comando de fechamento ou comando de abertura depender do que que você tiver fazendo né muito importante isso para segurança perfeito muito bom essa funcionalidade é movimentar para cima no menu né navegar no menu para cima ou aumentar um parâmetro reduzir um parâmetro é aumentar a corrente partida reduzir a corrente partida aumentar sobretensão subtensão ajustar os parâmetros em si né e aqui confirmação de parâmetro né que a gente consegue aqui navegando com ele tá cancelar cancelar o procedimento né é bem básico mesmo tá é se a gente analisar aqui agora a gente vai ter também a porta de comunicação com notebook isso daqui é uma porta usb tá ou seja um usb de impressora para um usb convencional 2.0 3.0 para computador convencional então o cabo de impressora o que é bem mais simples porque por exemplo muito desses relés simens a bebê a bebê até tem até como é ótica na porta ótica é dificulta muito cara você tá no campo você vai achar um cabo isso você tem que comunicar com ela não acha que passa um cabo esse cabo de impressora você acha em qualquer lugar entendeu é muito simples de achar né aí não traz problema quando você tá por seu cabo quebrou acontece muito tá aquilo de você usar muito o cabo acontece de quebrar a partir romper e seu carro para de funcionar ou você abre ele no campo e conserta ele então alguém já tem um cabo de impressora que é uma coisa muito simples de encontrar né acho em qualquer lugar isso aí foi uma solução fantástica beleza é botão de teste né que ele acende os leds aqui da tela dele né e o reset do relé de proteção também ou seja operou a função ele entrou em picape e aqui eu posso configurar cada um desses 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 leds para acender a depender do que eu quero que aconteça ó deu trip eu quero que o led da posição 1 a da posição 2 acenda ó deu picape ou seja ele entrou na região temporizada eu quero que ele me informe por que que é importante por exemplo eu sinalizar para não dar trip sinalizar o picape porque eu sei que o relé ó tá entrando na região de sobrecarga dessa proteção aí né mas não operou entrou na sobrecarga ele voltou mas não operou eu sei que ó ele tá funcionando no limite dele ali né se eu for partir algum motor muito mais pesado além daquilo ali que eu tô vendo eu já sei que eu posso pode operar a proteção geral da substração aí então é mais um alerta aí para gente ficar atento né o outro alerta que talvez ele dá também por exemplo quando os relé são ajustados através de demanda tava até discutindo isso com o pessoal da turma fechada ontem pode ser que ele temporize né e ultrapasse a demanda né chega na região temporizada e volte ou seja ultrapassagem ou ultrapassou demanda o que que tá acontecendo o relé tá aqui toda hora que ele tá entrando em região de temporizado tá bom esse é um indício que aquela demanda do cliente não tá correspondente àquilo que a gente dimensionou para ele a gente vai ter que fazer alguma alteração ali é um indicativo também tá então a gente tem que utilizar o relé pessoal muita gente tem medo do relé de proteção o relé é o nosso maior aliado dentro de uma substração o pessoal não sabe porquê ele tem sinalização ele tem uma capacidade absurda de de comando e controle né de um PLC praticamente né que ele tem funções lógicas internas dele também e diagnóstico de problemas sinalização de diagnóstico ele oscilografa pessoal a gente tem que analisar os problemas ele faz a gente achar os problemas mais fácil mais rápido ou seja torna a gente mais eficiente claro que é importante que a gente saiba operar aquele relé saiba extrair a informação e o mais importante interpretar a informação perfeito e ele tem que ser fácil para quem opera no dia a dia tem informação visual rápida para tomar decisão bom é aqui a parte de sinalização como eu falei para vocês né a gente consegue configurar cada um né e aqui é o health dele né para ver se o relé tá em condições de operar né pai é esse daí é o seguinte assim que o relé liga ele faz uma varredura se ele detectar problemas o relé tá com problema esse led vai ficar piscando quer dizer que o relé tá fora de operação e ele pode dar o toque falando que tá fora de operação na programação na sequência vocês vão ver que tem dez leds mas a contagem começa do segundo led para frente mas o segundo é o primeiro e o primeiro que é o primeiro que é o primeiro de tudo ele só é de informação da gente E aí E aí